Aqui estão. Eu tenho certeza que as duas vão ficar lindíssimas como eles. Obrigada, tio. Obrigada. Esse tá muito bonito. Ah, mas se quiser fica com ele. Era o que você tinha escolhido antes. Não, na verdade, pra mim tanto faz. Bom, e já estão sabendo da Matilde, Padre? Já encontraram ela? Até onde eu sei, não. Agora há pouco eu fui a bonita e me disseram que o Lázaro e o Carlos foram procurá-la em uma cidade que fica ao sul do estado. E com certeza o Jerônimo foi com eles. Não, o Jerônimo viajou pra capital. Ele tinha um assunto urgente pra resolver. Ah, então era urgente e rápido, porque ele está vindo aí. Boa tarde. Marina, eu preciso falar urgente com você, por favor. Bom, eu preciso ir. Nos vemos na festa, com licença. Eu vou deixá-los a sós. Renata, filha. Sim, Padre. Me diz uma coisa. E por favor, seja sincera comigo. Você ainda o ama, não é? Comigo não tem que fingir nem esconder nada. Amo, Padre. Mas, nesse caso, digamos que o amor não foi suficiente. O amor pode ir contra tudo. Não, Padre. Não pode ir contra as humilhações, não pode ir contra as mentiras, não pode ir contra a desconfiança. Então, quer dizer que a sua relação com ele... É impossível. Não tem mais volta. Não sabe como eu lamento. Eu também, Padre. Desculpa, mas eu preciso ir. Não estou acreditando. Eu sei, muito menos eu. A Selena não tem provas, é só a palavra dela. Claro que no momento que eu pedi que fizéssemos o teste de paternidade, jamais passou pela minha cabeça que o filho que a Roberta estava esperando poderia ser do meu irmão Rafael. Mas o teste teria saído negativo pra você. Olha, eu sei que agora é muito tarde pra fazer o teste de paternidade, mas... Marina, pelo menos eu preciso que me diga quanto tempo a Roberta tinha de gravidez no momento que perdeu o bebê. Ai, você sabe que eu não posso falar disso. Mas, por favor, esse é um caso especial. Você sabe que eu ouvi mentiras, muitas mentiras. E pra mim é muito importante que se faça justiça. Pelo menos pensa, Marina, por favor. Há vezes desespero quando me... Tá procurando alguém? Tudo bem? Nossa, que linda você está. Ai, obrigada. Jerônimo, eu estive pensando no que você me disse e tomei uma decisão. Ah, é? Me diz qual é. Eu vou pedir a minha secretária que me mande uma cópia do prontuário da Roberta pra você limpar seu nome e se fazer justiça. Isso é uma grande notícia. Marina, muito obrigado. Agora eu tô em dívida com você. Eu sei que a decisão não foi nada fácil. Com certeza não foi fácil. Mas os seus motivos são válidos. Eu sei que só com o prontuário da Roberta vai poder esclarecer parte das coisas que te atormentam. Ah, Marina, eu tenho que confessar uma coisa. Quando eu fui ao seu consultório pegar os livros que você me pediu, por muito pouco eu não peguei o prontuário da Roberta no seu arquivo. É sério? Sim, é claro. Eu só não peguei porque a sua secretária chegou. Bom, a verdade é que eu fico aliviado que eu não tenha tido o que roubar pra conseguir. Jerônimo, eu também tenho que confessar que se eu estou fazendo isto, não é só por você, é também por mim. Esse caso me pareceu muito mal explicado desde o princípio. É? E por que acha isso? Eu não sei. Eu sempre tive a sensação de que com essa paciente algo não andava bem. Como assim? Tá falando por causa daquela queda tão oportuna que a Roberta sofreu na escada? Tô dizendo isso porque eu nunca entendi por que a Roberta escondia a verdade. Por que insistiu em dizer que tinha perdido o bebê com aquela queda quando não foi assim? Espera aí. O que você está dizendo? Que a Roberta perdeu esse bebê dois ou três dias antes daquela queda. A queda na escada não teve nada a ver. A Roberta sofreu uma perda espontânea e foi atendida muitas horas depois. Foi por isso que ela ficou estéreo. Por que você não me disse isso? O que queria que eu dissesse? Não caberia a mim dar explicações. Ainda mais se ninguém me pediu. Além do mais, a mãe da Roberta e ela mesma me pediram que eu não dissesse nada. Elas são mais pessoas, são mais pessoas. Fizeram isso para o Matias se casar de qualquer maneira com a Roberta. Foi por isso que mentiram. Na verdade, eu não quero me envolver nesse caso. Afinal, isso é uma coisa que eu não tenho como resolver. Mas eu sempre achei que essa queda na escada tinha sido provocada pela própria Roberta para não fazer o teste de DNA. Claro, era tão conveniente para ela. Foi por isso que ela culpou a Renata. Agora sabe que quando ela caiu, esse bebê já não existia. A Roberta e a mãe são horrorosas. E a Renata? Eu tenho a impressão de que a Renata não é como elas. Não, 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 não. Mas é claro que não. A Renata é outro tipo de mulher. A Renata é uma boa mulher. Jamais vai ser como a mãe e como a Roberta. Jamais. Anda, vai, prova o algodão. Precisa de uma coisa doce para a sua raiva passar. Melhorou? Mais ou menos. Ah, eu acho que sim. Ai, que mentira. Você adorou. Não, eu adorei, mas eu não aguento mais. Desculpe, vai querer o algodão doce? Não, não tínhamos o que fazer e viemos para cá. Oi, Marina. Dois, por favor. Dois algodões, por favor, para as moças, sim? Pode deixar que eu pago, obrigada. Como está, Roberta? Eu cumprimentei a Renata, mas você não. Eu estou bem. Vamos? Se conhecem? Claro que sim, muito bem. Não é, Roberta? Mas como? De onde? A Marina é a ginecologista da sua irmã. Ah, é? Isso é verdade, Roberta? É. Não é incrível que numa festa, numa cidade do interior, você tenha vindo encontrar com a sua médica? Bom, com a sua ex-médica. Porque até onde eu sei, a Marina não quis mais você como paciente. Ah, obrigada. Parabéns por um, padre. Obrigado por comparecerem a esta festa. É um prazer estar aqui, padre. Felicidades, padre. Vocês não sabem a importância que tem para mim. Ah, claro. Obrigado. Nós imaginamos, padre. É um prazer estar aqui. Obrigada, padre. Mas vão, vão, divirtam-se. Vão. Com licença, padre. Ah, e podem comer tudo o que quiserem. É só ir para cá. Obrigada, padre. E nem uma palavra disso com ninguém. Entendido? Não se preocupe com isso, seu Augusto. Eu garanto que seus vinhedos serão mais importantes do que os da bonita. Deixe isso comigo. Não vá falhar. Sim, senhor. Será que podemos ir, por favor? Mas, por que... Não quis mais a minha irmã como sua paciente, Marina? Por que não pergunta a ela? Roberta. Ai, Renata, eu não tenho por que te dar explicações das minhas decisões. Vamos, por favor? Perdão, perdão, Roberta. Mas eu acho que eu fui muito grosseiro com você. Com certeza, falar do assunto da perda tão trágica do seu bebê... Não, perdão, desculpa. Do nosso bebê te estressa muito, não é? Eu acho melhor a gente mudar de assunto. Pois é, sim. É um assunto extremamente delicado. E olha que a minha participação nessa gravidez foi quase um milagre. Por que fazer um filho sem ter sequer tocado na mãe? Não é pra qualquer um. Já chega, Jerônimo. Eu não vou tolerar nem esse seu tom, nem sua atitude. Pois eu também não. Jerônimo. Calma. Mantenha calma. Roberta. Roberta. Se controla. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não consegui me conter, perdão. Logo você vai esclarecer tudo, mas não se precipite, por favor. Não vai ser bom deixá-la de sobreaviso. É, você tá certa. Fica tranquila.